Boa tarde, estou aqui no consultório para começar a entrevista com o Lincoln. Boa tarde, meu nome é Lincoln, eu sou psicólogo residente em Eloy Mendes. Lincoln, na sua opinião, qual é a missão profissional de um psicólogo? Bom, são muitas as missões de um profissional de psicologia, mas eu gostaria de destacar algumas. O psicólogo precisa ser humano, ele precisa saber ouvir o outro, sem julgamentos, isso é muito importante. Outra questão, outra missão importante é o acolhimento. Nós precisamos fazer um acolhimento aos clientes, às pessoas que procuram o nosso trabalho, um acolhimento de qualidade, para que o acompanhamento tenha continuidade, para que seja um acompanhamento psicológico de qualidade. E a questão ética, nós precisamos trabalhar com ética e responsabilidade. Quais as principais dificuldades para o estabelecimento de um consultório de psicologia? São muitas dificuldades, principalmente para os profissionais de psicologia recém-formados. Por exemplo, no início a população não conhece o nosso trabalho, eles não têm noção da qualidade do trabalho que nós podemos oferecer para eles. Então, o que nós podemos fazer para melhorar isso? Podemos procurar instituições e empresas para fazermos parcerias, empresas que oferecem o atendimento psicológico aos seus associados, eles podem nos indicar para a gente começar a nossa carreira. Podemos utilizar também a ferramenta das redes sociais, divulgar o nosso trabalho, esclarecer dúvidas às pessoas que solicitam, que entram em contato com a gente. As redes sociais têm sido um instrumento, uma ferramenta muito importante para a gente divulgar o nosso trabalho e a população conhecer quem somos e que somos profissionais de psicologia. Qual o seu maior público? Bom, eu ofereço o meu trabalho, o meu acompanhamento psicológico aqui no meu consultório para todas as partes detalhes. Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, adultos, idosos. No momento, acho que a maioria da clientela que eu tenho são jovens universitários e adultos, homens e mulheres. Adultos entre 20 e 22 anos, aos 50 anos, mais ou menos. Você procurou ter alguma formação específica para atuar como psicólogo clínico ou pretende? Eu pretendo. No momento, ainda não tenho graduação, uma especialização em uma área específica. Então, eu pretendo fazer uma pós-graduação em teoria e clínica psicanalítica, que é a abordagem que eu trabalho. Há quanto tempo você está clinicando? O início da clínica foi em 2016. O primeiro contato que eu tive, o início da trajetória, foi na clínica escola da minha universidade. Eu estava no sétimo período. Então, eu fiz o estágio em clínica escola durante quatro períodos. Sétimo, oitavo, nono e décimo. Eu tive um excelente supervisor nessa época. Eu precisei ser supervisionado. E foi ótimo aquele primeiro contato. Encerrei a clínica escola em 2017. Me formei e iniciei o meu trabalho aqui no consultório ano passado, em 2018. Certinho, muito obrigada. Na sua opinião, qual é a missão profissional de um psicólogo? A missão do psicólogo é resgatar a identidade do sujeito, a sua autoestima, o seu valor como pessoa. Auxiliar na prevenção da doença. Acompanhar o desenvolvimento profissional, o desenvolvimento emocional do cliente que vem até a gente. E você escolheu cursar psicologia? O meu sonho sempre foi ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. Isso é um desejo que vem desde pequena. Então, quando eu busquei psicologia, foi encontrar a minha alma, a minha essência. Psicologia. Qual era a sua visão sobre essa profissão? No decorrer do curso, sua visão mudou? Antes de entrar no curso, eu pesquisei muito. Eu sempre fui muito leitora, sempre gostei muito de estudar. Então, eu sabia que era um campo difícil de entrar, principalmente na área clínica, né? Que a gente tinha que fazer o nome, dependia de tempo, de paciência. E durante o curso, isso também ficou curado por mim. E que a gente tem que ter essa disposição, esse investimento, estar aberto realmente a ter a paciência para que tudo aconteça na profissão. Em algum momento, você teve alguma experiência ruim que a fez pensar em desistir da profissão? Não. Eu tive algumas insatisfações que me levou a estudar muito mais, né? A me realizar pessoalmente, a trazer respostas a indagações que eu não encontravam com o conteúdo que eu tinha. Mas eu nunca quis desistir, nem pelo contrário. E cada vez mais, eu tenho certeza que essa é a minha profissão. Sua formação, como que foi o seu desenvolvimento? Conta um pouquinho pra gente. Então, quando eu formei psicologia, eu já tinha uma outra profissão, que era formada em educação física. Então, eu tinha um concurso público. E muito tempo, né? Eu trabalhei na clínica pagando por esse trabalho. Então, a consciência de construir um nome, realmente, às vezes, demanda de a gente investir, de a gente pagar pra trabalhar. Então, a gente passa por certas situações complicadas neste momento. Mas, se a gente persistir, realmente for outro desejo, o foco se realiza. Então, eu vi muitos colegas meus que tinham muitos sonhos na área de psicologia. E hoje estão trabalhando em outras áreas. Porque, às vezes, a gente se torna um campo muito restrito. Mas, é a determinação, é o foco, é o desejo que vai fazer chegar aonde realmente a gente quer. Conselho, algum incentivo para dar pra nós futuros psicólogos? Sim. Gosto muito de estudar, de ler. E penso que cada pessoa que entra no seu consultório, ela é uma pessoa única. E sempre mantém um olhar sobre essa subjetividade que é de cada um. Às vezes, dentro da teoria, tem aquela prática de colocar todo mundo gestado. Dentro da psicologia, eu não vejo que funcione assim. Dentro da psicologia, eu não vejo que funcione assim.